Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera! Estamos eu meu personagem, hoje estamos aqui com mais um vídeo pra vocês E hoje gostaria de estar agradecendo a vocês pelo feedback galera, pelo canal Feedback que tá cada vez mais, cada vez mais caindo Mas tudo bem mano, não importa, mesmo assim continuarei fazendo vídeos pra vocês Então, bom, bora pro vídeo, o vídeo de hoje é bem simples, só que eu quero saber de vocês Eu vou tá mostrando algumas localizações né, primeiramente vamos apagar isso daqui Por quê? Porque eu vou precisar de um GPS, sim Hoje nós vamos fazer um tutorial de todos os sistemas de Spore Notas Sim, nós vamos encontrar todos galera, vamos lá Peguei o GPSzinho aqui, já vou colocar em minhas mãos E eu estou com todos os chapéus aqui cara, isso sim, todas as skins eu posso estar utilizando Dá uma olhada, olha lá, chapéuzinho, chapéuzinho, máscara, dentre outras coisas Eu coloquei todas aqui, mas eu gosto de usar essa máscara aqui, que essa daqui é topzera cara, máscara do vampiro Bom, hoje vamos explorar aqueles Explore Notas né, Explore Notas né, que no caso seria aí pra vocês estarem liberando algumas skins Lógico, algumas skins, alguns sistemas de estar liberando conquista e tal e assim por diante Mas, lembrando galera, cada sistema aí tem os, vamos dizer assim, cada conquista né, do console tem o que você fazer No caso das Explore Notas né, ela vai liberando algumas coisas aqui que eu vou falar pra você agora Agora, é o seguinte, o prêmio, pra você estar conseguindo Explore Notas, você vai abrir o estego né, no caso aquele bone costume Que no caso seria um sistema ósseo, o raptor e assim por diante O carno, e depois que você tiver com 40% dos Explore Notas, você vai abrir o do coelho, do trark e dentre outros né A última, quando você tiver com 100% no caso, seria aí, você tá liberando né, o prêmio O traje do osso do Gigantossauro, foto de osso do Gerboa e dentre outros também do Ivern tá E o cabelo Viking e a barba Viking facial, que no caso seria aquela barbinha bonita Isso pra você tá pegando 100% dos Explore Notas, e isso daí será explicado neste vídeo tá Então seria mais o sistema de bone costume, o que seria bone costume cara Seria, é um traje usado pro estego, ele parece com esqueleto Então bone seria, não é o sistema que ele fala né, bone e tal, mas seria foto de osso estego Que no caso seria todas as roupas de osso Então, recapitulando, seria 10% que você conseguir já dos Explore Notas, você vai abrir do estego 20% do Raptor, 30% do Carno, 40% aí você já libera a fantasia de coelho né, do Procopic... Sei lá mano, um nome meio diferente aqui, desculpa aí, mas é o Bunny costume de Procopic... Ah sei lá mano, é um bagulho meio estranho aí, que no caso seria o Canguru tá Mano, eu não sei falar isso aí, negócio aí Então vamos que é, vamos que é bagulho, é louco, o processo é lento E vamos começar nosso sistema de Explore Notas Primeiro Explore Notas que nós vamos estar indo... Deixa eu colocar o GPS aqui, opa, deixa eu sair daqui Antes de mais nada, deixa eu colocar a página aqui pra mim dar um CTRL C, CTRL V direto aqui Que eu tô jogando no PC, isso daí é muito interessante Porque eu já deixo tudo pronto aqui, pra mim só dá o CTRL C e o CTRL V no link de onde eu vou Ah metralha, deixa o link aí pra nós, bando, só vou pôr o link no próximo vídeo, tá E pra mim tá colocando o link no próximo vídeo, este vídeo tem que bater 200 likes Se não sem link galera, aí vocês vão ter que procurar os códigos aqui, tá Então o primeiro código que nós vamos ver é o da chatina, né, no caso Explore Notas, chatina não, tô brincando É o Helena, no caso, o nome do sistema Helena Undercover Caverna Tá, vamos lá, bom, agora eu vou ver aqui Vamos ver se eu vou colocar o código novamente pra não ter dor de cabeça, né Pra depois não falar, ah metralha, o código deu errado, metralha Ah, ah metralha, deixa eu pegar aqui e colocar o GPS pra gente ir, né Vamos lá, CTRL V e vamos pra lá Bom, caí aqui na caverna, aonde é essa localização Que no caso seria a caverna da água, onde muitas pessoas gostam de vir aqui, tá Olha só, o pessoal entra aqui, olha só, mano, tem até um Anglefish aqui Tem dois Anglefish Você vem nessa localização, 084, 90.5 Aonde você vai tá vindo aqui, ó, nessa caverninha onde muita gente faz base aqui, tá Aí vocês vão vir aqui, vai dar a volta aqui Vai ver que tem bicho aqui, vai ver que tem um monte de coisa Olha quanta coisa pra explorar, mano Meu Deus do céu, cara, essa caverna mudou muito Demais essa caverna mudou, mano Né Olha só, cara, tem muita coisa aqui E o Explore Note tá aqui, ó, eu dei a volta lá, mas tá aqui Pronto Primeiro Explore Note Agora nós vamos para o segundo, né Vou fechar aqui Já temos um Agora nós vamos para o segundo Explore Note E assim por diante vamos fazendo Agora nós vamos nessa localização aqui Vai marcar a localização aí, mano, cara Vai marcar a localização aí que o bagulho é louco pra ser excelente Vamos lá Pronto Caímos What? Ó, tá aqui, ó Outro Explore Note Ó, 91.7 71.3 Que é a localização Mais um Explore Note E assim nós vamos fazendo, cara Até terminar todos os Explore Notes, tá Eu vou fazer mais alguns aqui pra vocês terem noção, né A localização 91.80 71.02 Ou pause o vídeo, né E vê esses códigos que eu estou usando Ah, minha cara, coloca o link aí pra nós Então, 200 likes eu coloco o link, mano Chegou a 200 likes, tome link na tela, mano Tome link no próximo vídeo também, né Não é nem nesse vídeo Agora vamos para o próximo Pronto Está aqui, ó Mais a outra caverna Aí pronto, rapaz Aí, ó Já foram três, né Ó, localização 91 36.1 Então, essas são as localizações Eu vou fazer alguns aqui Tá sendo bem rápido, né Só clica lá Que aí é Ctrl C e Ctrl V Ctrl C e Ctrl V Que aqui pra mim é mais fácil Ctrl C Ctrl V Tô louco, mano Aí não, né, metralha Aí não, né Não apertei aqui Ctrl V Tome Vamos lá de novo Essa daqui seria todas as cavernas aquáticas, mano Olha só quanta caverna aquática, mano Aí sim, hein E pérola tem de mato aqui, hein Pérola tem de mato, mano Vamos dar uma olhada no nosso inventário Nós não temos nada ainda, ó Vocês podem ver Não temos nada aqui ainda De outro tipo de roupa Arma, nada Vamos liberar Vamos até liberar a óssea do estego Só pra gente ver No caso seria 10% aí, mais ou menos Eu não sei quanto seria 10% Tem muito Explode Note, cara Tem muito, muito Vamos para o próximo Localização 96, 13, 11 Vamos lá Próximo Olha ali, Explode Note Bem na nossa frente Ele fechadinho, cara E eu não fui atrás muito desses lugares aí, mano Aqui, ó Onde é que é isso? Ah, isso aqui é na selva É facinho, ó 81, 5 Ah, e lembrando, galera Isso daqui É no mapa The Island, viu É no mapa The Island Ah, não adianta ir no mapa Outro aí, não Que vocês não vão achar, não Viu, cara Não vão achar Então vamos lá Vamos para o próximo E vamos fazendo, ó Localização Sempre olhando a localização Pra vocês não perderem o foco, tá E vamos lá Para o próximo Vamos ver aqui Pronto Próximo Mais na nossa frente aqui também Vamos ver onde é que nós vamos cair Olha só Mais um Explode Note Ô, louco, meta Mas a localização parece tudo igual, mano É, parece igual Mas não é, mano Ó, é o outro local, ó 77.2 76.5 Isso aqui já é na parte Na superfície, né Tá Da Do mapa Agora vamos para o próximo E assim por diante, galera É o seguinte Esses aqui É o que eu tô explicando pra vocês, tá Mas Em todo caso Dá pra vocês estarem fazendo isso daí No console De boa, mano Dá pra tá fazendo de boa Agora isso aqui eu não sei Ah, tá atrás da gente Pronto Ok Pronto, galera Aê, ó Vários Explode Note, ó Deixa eu ver se a gente Não, ainda não Ainda não liberamos Vamos lá Olha lá Localização 78.7 27.7 Então essa seria a localização Agora nós vamos Para o sul das ilhas, né Vamos lá para o sul das ilhas Onde vamos estar conseguindo aí Fazer o sisteminha certinho Vamos lá aqui Agora Vamos colocar aqui E Pimba Importante eu não cair num lugar Onde tem bicho que possa me matar, né, mano É, isso daí mesmo É, ele tá me batendo aqui Esse safado, mano Olha só os bichos me batendo, né Olha só que coisa linda, velho Olha, tão tudo me batendo, mano 61.2 81.4, galera Essa daí é a próxima localização Então vamos para o próximo Antes que eu morra aqui, né Apesar que eu tô Invencível Vamos lá Pronto Pimba Vamos embora Agora é dentro d'água, mano Agora ferrou Ah, aqui Ah, para, mano Ó, explode nota É dentro da caverna, mano Aquela caverna onde o bicho pega, tá ligado Olha só, mano Os bichos não deixam em paz, ó Olha só, tamo batendo, mano Destruiu minha roupa Ai, meu Deus do céu Minha roupa Destruiu minha calça Ai, destruiu tudo Olha a localização 49.4 79.1 Agora vamos para o próximo Os bichos não param de bater, mano Que bicho chato, velho Para de bater, cara Eu tô copiando aqui, tá E vamos colar novamente Pronto Mais um pouco aqui Ah, destruiu minha calça, mano Fiquei cabreiro, hein E agora Onde nós vamos cair? Ó, caí próximo Vocês podem ver que tem até o numerinho do set ali Onde é que eu tava Agora já estamos aqui Cadê, cadê o explode nota? Onde está o explode? Ah, está bem aqui, cara Olha onde é que está Aí sim Bom, galera Conseguimos liberar vários 52.4 58.9 Tá Isso daqui são alguns que eu liberei Tá E depois Isso daqui Ah, lembrando Mapa até Island, viu Não adianta vir em outro mapa não Que é o mapa até Island, ok Onde você vai estar conseguindo isso daí Vamos mais um 52.3 58.9 Dá pra gente estar fazendo mais um? Dá Dá pra estar fazendo mais um No caso, né Deixa eu ver aqui Qual que foi Foi o solterna Exi agora, hein, mano Eu tenho que ver qual que é Porque senão vai dar Vai dar B.O., mano Eu tenho que ir marcando, né No caso Qual que foi o explode note que a gente foi Foi o 8 Deixa eu ver qual que foi aqui Foi o 8 Vamos ver aqui Deixa eu tentar esse 8 aqui Só pra ver A gente parou no 8 Eu perdi o foco, galera Desculpa Vamos ver aqui Ah, esse aqui eu já abri, ó O 8 Ó, explore o 8 O note O 8 Vamos ver qual que a gente tá aqui O 10 Ah, é o 10 Foi o último Então Nós vamos para o 11, galera Desculpa aí Eu tô meio perdidão aqui Então nós vamos para o 11, né Vamos aqui Pronto Esse aqui é o 11 Agora Eu vou fazer até o 11, galera Depois a gente Ah, mano Para, vai Deixa eu colocar um God aqui, galera Ah, é só, mano Que chato, cara Olha, mano Ah, que chato Agora eu preciso achar Explore o note, mano Cadê o Explore o note, mano? Caraca, velho Os bichos Os bichos fez eu perder aqui Todo o foco, mano Eu caí aqui Vamos achar Agora esse aqui deve estar Ou esse aqui eu já peguei Eu acho que esse aqui eu já peguei, mano Mas o 11 tá aqui, galera Ou era para ter a caixa vazia Agora, agora ferrou Alguém pode deixar nos comentários aí Porque eu coloquei o código certinho, tá? Vamos lá Vamos colocar o código novamente Ah, tá na nossa frente, mano Tá escuro aqui Desculpa Foi mal Explore 11 Foi mal, galera Foi mal Então esse daí foi o último Explore o note Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o like favorito E lembrando Para eu deixar o link Dessa matéria Que eu estou conseguindo Esses códigos 200 likes Sem 200 likes Não vai ter link Então eu vou fazer vídeo E vocês vão ter que acompanhar Todos os vídeos, beleza? Tamo junto É nóis Valeu Metagame Faz vídeo pra vocês E fui